dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa de requerimentos, requerimento do deputado Marquinhos Lemos, que eu passo a presidência ao nosso vice-presidente, membro dessa comissão, deputado professor Cleito, para que coloque em votação o requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Virgílio Guimarães, toda a nossa consultoria e aqueles que nos assistem. Requerimento do deputado Marquinhos Lemos, o deputado que subscreve, requer que, nos termos regimentais, seja encaminhada a FFO, as emendas que seguem anexas a serem apresentadas ao PL 3.192-2021, que dispõe sobre o PPAG 2020-2023 para o exercício 2022, destinadas a segurar a execução dos projetos e atividades demandados pelos participantes do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2022. O deputado Marquinhos Lemos requer que seja realizada a audiência pública para debater a revitalização da bacia do Rio Pardo. Também requerimento de autoria do presidente, deputado Marquinhos Lemos, que seja encaminhada a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a emenda ao PL 3.191-2021, que estima as receitas e fixas as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro 2022, que segue anexa, destinada a segurar a execução dos projetos e atividades demandadas pelos participantes do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício de 2022. Em votação aos requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, deputado professor Cleito. Tenho aqui em mãos também dois requerimentos. Requerimento do deputado professor Cleito. O deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos regimentais seja realizado um evento institucional para realizar um debate acerca da política habitacional do Estado e da atribuição da Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab, com participação do governo e de movimentos sociais que atuam no tema moradia. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado professor Cleito e do deputado Mauro Tramonte. Os deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos do artigo sem paráfroco nono com o artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada a presidente da Fundação Estelar do Estado de Minas Gerais a pedir de informação sobre os seguintes itens. com a destinação do recurso revalidado no termo de descentralização de crédito orçamentário, em que foi transformada a verba parlamentar alocada na Secretaria de Estado de Saúde, em 2017, no valor de R$ 3,2 milhões, destinado à aquisição de um novo acelerador linear para servir de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante, da FEMIG. Dois. Em que situação se encontra o contrato entre a empresa Vária e a FEMIG para instalação do novo acelerador linear para o serviço de radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante? Três. Qual a atual situação dos projetos executivos da empresa Oliveira Araújo e Aria, com o valor de R$ 172 mil para adaptação do bunker, objetivando a instalação do novo acelerador, cujo prazo para entrega com os prazos estacionais concedidos seriam até mais de 2020? Quatro. Não havendo investimento em radioterapia, qual destino a FEMIG dará os investimentos já realizados e a infraestrutura elétrica já pronta para ampliação da capacidade operacional do Hospital Alberto Cavalcante, a fim de receber o aparelho de tomografia e o novo acelerador linear que seria instalado? Quinto. Não havendo investimento em radioterapia, qual destino será dado aos espaços físicos, equipamentos, acessórios, detector de radiação, fonte de radiação, e todos os profissionais da equipe do Serviço de Radioterapia do Hospital Alberto Cavalcante. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado. Sr. Presidente, tem mais algum assunto? Tem um requerimento. Ah, tá, posso falar sobre isso. Pedi a palavra, é isso. Está imprimindo. Peça a palavra. Pode. Sr. Presidente, Passa a palavra ao deputado. É uma explicação aqui, mais para as pessoas que nos acompanham pela televisão, do que propriamente pela comissão, que sabem do que se passou. No que se refere ao item 1.1 do Acordo da Vale, o qual estamos debruçados desde junho, junho e julho do ano passado, do semestre passado, desse ano, depois, por questões pessoais, eu tive que interromper os trabalhos, eu fui o cometido de Covid, depois tive retorno à Assembleia, fiquei licenciado da Assembleia durante um período, depois eu voltei, no dia que eu voltei, infelizmente, tive uma recaída aqui em plenar de uma comissão, voltei novamente, tive, enfim. Esse problema que todo brasileiro está assistindo, todo mundo tem alguém da família que passou por algo semelhante. No meu caso, felizmente, as duas doses da vacina não evitaram o contágio, mas evitaram o óbito. Então, mas o que foi uma sequência para os nossos trabalhos aqui? Eu interrompi. Exatamente quando eu tive esse problema, foi numa época que eu peguei uma intensa atividade externa para ouvir percorrer dos 13 municípios, percorri 11 presencialmente, conversei com os atingidos, conversei com as camas municipais, com os prefeitos, com as associações, com as lideranças, enfim, os dois que faltavam foram feitos trabalho remoto, mas o resultado avançou muito e parou. Nesse período do meu retorno aqui para a Assembleia, fiquei aguardando também o desfecho do item 1.3 e 1.4, que estão se desfechando agora, uma combinação que tive hoje com a Secretaria de Planejamento do Governo, agora há poucos minutos atrás, até para comparecer a essa reunião e dar uma notícia mais palpável, à medida que a ideia de fazer um plebiscito, que é a ideia que me ocorreu, que eu anunciei aqui diversas vezes, não é possível, porque a disponibilização da relação dos atingidos esbarra em obstáculos legais. Então, eu estou vindo agora dessa reunião com a doutora Renata e a doutora Letícia, que representam o Poder Executivo da Comissão dos Compromitentes, e vim com a solução de fazer uma discussão com as comissões, as comissões desses municípios. São 29 comissões. Em vez de fazer um plebiscito, 29 comissões, nós faremos reuniões nos municípios e depois, através da... O que também não difere muito do que esta nossa Comissão de Participação Popular teve que fazer para a discussão do BPAG. Teve que fazer através das representações, através das associações convidadas. Então, o obstáculo que havia, caso os comprometentes acham que seja razoável e, de alguma maneira, não formalmente, mas de uma maneira bastante palpável, nos informou a Secretaria de Planejamento através da doutora Renata, nós poderíamos fazê-lo através das comissões, das comissões que representam essas regiões. Portanto, a ideia é fazer uma audiência pública, sem prejuízo das reuniões que, porventura, eles próprios façam lá, de fazer aqui. Ocorre que as comissões, essas mesmas comissões, elas não representam só os atingidos, no que se refere àquilo que nós estamos debruçados, que é o item 1.1. Para quem não sabe, o item 1.1, nós estamos tratando dos projetos de desenvolvimento regional. Não é do atendimento às famílias, não é do atendimento às prefeituras. São os projetos de natureza regional, de natureza desenvolvimentista, portanto, de intenção perene, de produzir efeitos médicos no prazo. Então, o momento, inclusive, segundo ela própria, não houve atraso, se nós tivéssemos conseguido chegar em algum desfecho, teríamos que esperar a consulta que está sendo feita nos próximos dias para os outros itens. mas as comissões, elas querem também fazer uma discussão sobre os outros temas. Eles haviam, inclusive, impedido isso. Eles têm um manifesto, fazem críticas duras aos comprometentes e à própria Vale. eu próprio não havia achado que era adequada essa discussão, porque não estava no nosso escopo. Claro que nosso escopo de deputado, todo assunto está. Ele pode discutir tudo, mas não confundir com o tema específico do qual a senhora excelência me designou a relatoria. E ela, inclusive, torce muito para que tudo dê certo, porque, saindo um acordo de Mariana, ela gostaria de continuar com essa parceria, o que muito me alegrou e estimulou também para que nós fizessemos o mesmo, já desde o início, no que se refere ao possível acordo de Mariana que está sendo construído. Foi ótimo. Mas, por isso mesmo, eu estou fazendo esse requerimento para discutir os dois assuntos. Tanto o assunto que me levou à Secretaria de Planejamento e já planejamos uma reunião junto com os comprometentes para analisar o trabalho que foi feito até agora. Então, na próxima reunião, eu já trarei um relatório. Eu tinha prometido relatórios quinzenais, naturalmente, pelas razões já expostas, não foram apresentados, até porque o trabalho realizado foi quase nenhum. Então, na próxima reunião, eu trarei, portanto, um relatório atualizando tudo isso e estou apresentando um requerimento que engloba os dois assuntos, ou seja, os assuntos que nos movem enquanto construtores de projetos para o desenvolvimento regional, referentes ao item 1.1 do acordo, mas também atendendo aos reclamos das comissões, que, naturalmente, não aceitariam vir aqui só para o assunto que nos diz respeito, eles querem discutir tudo. Mas isso, a doutora Renata acha natural, acha bom, então, o requerimento, ele abrange. Então, é só para explicar tanto a ausência nesse período de relatórios, até porque não teria tema, não teria conteúdo, como para explicar por que eu fiz questão de colocar nesse requerimento, chamar as comissões, para discutir um tema que seria o principal, mas também deixando que eles extravasassem as críticas e se a gente puder ajudar para achar uma solução para os outros assuntos. Como eu disse, eu, na condição de deputado, todo assunto que diz respeito a Minas Gerais é meu assunto. Não pode confundir com o assunto específico para o qual eu estou aqui, senão vai atrapalhar. Eu tenho que saber que eu estou mexendo com aquele tema específico. Mas, então, isso explica o requerimento e, por isso mesmo, estou apresentando e eu gostaria que, vossa Excelência, eu colocasse em apreciação dos demais membros dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Virgílio. O requerimento número 10.660. O deputado que subscreve requer a vossa Excelência nos termos regimentais, solicita a marcação de uma audiência pública para a discussão do Acordo da Vale, tendo como foco a participação dos representantes dos atingidos signatários do Manifesto Anexo, uma vez que os trabalhos de relatoria continuam, interrompidos devido à saúde do relator, sendo que será apresentado um relatório na próxima reunião. Em caminho Anexo, o Manifesto a mim endereçado às vítimas atingidas pelo rompimento da barraia do Código do Feijão em Brumadinho, assinado deputado Virgílio Guimarães. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fada hora do dia. Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, determina a lavratura da ata e insere...